Música E aí, rapaziada! Música Alguma coisa sobre o nosso trabalho? Estilo? Estilo! A proposta é de composição, nós somos compositores, então a nossa onda é compor, é criar. Isso já vem do nome do nosso projeto, que é Karaldas, que é um nome que a gente inventou, na verdade alguém inventou num ato disléxico. E ali surgiu o lance esse, é compor espontaneamente, música de dentro. É, da forma mais orgânica possível, assim, com bastante espaço para criação na hora. A gente procura deixar o mais livre possível nesses aspectos.